A segunda pregação, ela vai falar exatamente de coragem Ela vai falar de coragem E a palavra que a gente vai usar, e que eu não quero dizer ainda qual é a palavra Eu quero dizer daqui a pouco, porque antes eu quero dizer Por que que essa palavra foi dita? Para que essa palavra tenha sido dita pelo Senhor Quem disse essa palavra, que será o tema da nossa pregação, foi o Senhor, foi Deus Foi o Pai Criador, nem foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ainda não tinha chegado entre nós Mas claro, agindo com o Pai na Trindade Santa, junto com o Pai, ele disse isso E essa palavra foi dita para uma pessoa Que tinha que dar continuidade ao trabalho de uma outra pessoa Gente, nós que estamos aqui, nós que estamos servos Nós cumprimos que missão, que papel Nós damos continuidade ao trabalho que alguém já começou Você serve de qual ministério? Pode responder em voz alta, de qual ministério que você serve? Ah, fala outra vez que eu não ouvi Ainda não ouvi Ainda não ouvi Você serve desse ministério E alguns irmãos já serviram nesse ministério antes de você, amém? Alguns irmãos que serviram nesse ministério, hoje em dia, nem estão nele mais, amém? Quem é que tem pessoas que, lá quando você começou no grupo de oração Tinha algumas pessoas que serviam com você Mas que essas pessoas não estão mais entre nós Não estão mais servindo conosco E eu tenho uma lista enorme de irmãos Nós estamos, digamos que uma espécie de dando continuidade ao trabalho que alguém começou Alguém começou esse trabalho lá atrás E hoje, seja no ministério para crianças Seja no ministério de pregação Seja no ministério de intercessão Então, nós estamos aqui continuando Algo que alguns irmãos já trabalharam, já atuaram, amém? Peguem comigo a figura de Moisés Fazendo uma recapitulação muito breve da figura de Moisés 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 foi um homem escolhido por Deus E que, ao ser escolhido por Deus A primeira coisa que ele disse para Deus foi Não Não vou Estão lembrados? Víblia do Ezo, no capítulo terceiro A partir do versículo primeiro Encontro de Moisés na sartente Mas antes é bom a gente olhar para a história de Moisés Para que a gente entenda a palavra dessa pregação Moisés, como a figura do herói menino Que vai ser salvo Como é o caso de Jesus Como é o caso de outros tantos da palavra Moisés vai nascer Vai ter que ser escondido Vai ter que fugir Porque naquela época o imperador queria matar todos os meninos E qual que iria matar os meninos do tempo de Jesus? Moisés e Jesus são duas pessoas Do Antigo e do Novo Testamento Que dialogam em suas histórias Nesse aspecto de ser um herói menino Que tem que fugir Que tem que se esconder Para que ele possa continuar vivendo Não é isso? A história de Moisés e de Jesus São bem parecidas nesse aspecto Moisés nasce Vive A gente já conhece o início da história dele Ele vai ser salvo pelas águas A palavra Moisés quer dizer isso Tirado das águas A filha do faraó Vai criá-lo como se fosse o seu filho Com a riqueza do palácio real Moisés vai viver os primeiros 40 anos da sua vida Como se ele fosse o príncipe Vocês leram? Vocês conhecem a história de Moisés Os primeiros 40 anos Diz Que Moisés viveu 120 anos Que esse 120 não necessariamente Quer dizer a mesma quantidade de tempo De contagem de ano Que a gente tem hoje Mas pode-se dividir a vida de Moisés Em três partes de 40 anos Os primeiros 40 anos da vida de Moisés Ele viveu no palácio Sendo educado Criado pela filha do faraó Recebendo a melhor educação Os melhores alimentos As melhores roupas O cara tinha tudo de bom Ao completar 40 anos Moisés um dia vai visitar o povo hebreu Moisés nunca foi escondido dele Que ele era hebreu Mesmo sendo criado como Membro do império Membro da realeza A filha do faraó nunca escondeu de Moisés Que ele era do povo Que ele era hebreu E um dia Moisés então Quis visitar o povo O seu povo E lá ele assistiu a uma cena De um hebreu Sendo maltratado por um Por alguém lá Por um egípcio O que que ele faz? Ele mata o egípcio Que maltratou o hebreu Leandro Moisés matou Matou Mata o egípcio Que maltratou o hebreu E enterra o egípcio Por alimento Para esconder o povo O que que acontece? Moisés volta pra casa Defendeu o seu irmão feliz Porque ele defendeu alguém Do seu sangue Volta pra casa E no outro dia Vai visitar de novo E aí agora ele vê Assiste a cena De dois hebreus Brigando um com o outro E aí o que que ele vai fazer? Vendo dois de seus irmãos De sangue Do seu povo Brigando Ele vai até eles E tenta de alguma maneira Fazer com que eles Parem de brigar E o que que eles viram E falam pra Moisés Ué, mas você está aqui Querendo apartar a nossa briga Por acaso você vai matar a gente Igual você matou o hebreu ontem? Ao invés de se sentirem gratos Por aquela defesa O povo foi ingrato E Moisés teve medo Nesse momento Se tem uma coisa na vida Da gente Que gera um pouco de medo De decepção É ingratidão Na família No grupo de oração Se tem uma coisa Que dói no coração da gente É ingratidão A gente faz, 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 faz Mas em um dia Que a pessoa não nos é grata Aquilo nos fere profundamente Não é verdade? Moisés então tem medo De ser denunciado Para o faraó Por ter matado o egípcio E Moisés então Foge Vai embora Abandona toda a riqueza Do palácio E ele vai para o deserto Caminha Chega ao deserto E ele vai começar A viver no deserto Chegando no deserto Ele vai procurar água Em um poço Quando ele chega Aquele poço Vem uma moça Ele pede água Para a moça A moça dá água Para ele Eles começam A fazer amizade Aquela moça então Será sua futura esposa Séfora Filha de Getro Dono daquele poço Daquela água Daquela região E Moisés então Vai viver Os próximos 40 anos Da sua vida Os próximos 40 anos Da vida de Moisés Ele vai viver Como um pastor De ovelhas Cuidando das ovelhas Do rebanho Que não era dele Empregação da manhã Nós cuidamos De um rebanho Que não é Nosso Moisés foi cuidar Também de um rebanho Que não era dele Era do sogro dele Claro que nesse ínterim Ele se apaixona Por Séfora Os dois Se casam E tem dois filhos Gersan e Eliezer E eles vão criar os filhos E vão viver E ali aquela vida Matrimonial Feliz Ao final dessa segunda parte De 40 anos Vivendo Fazendo todo dia A mesma coisa Moisés Resolve um dia Apacentar as ovelhas Para além do deserto Exo do capítulo 3 É isso que está sendo Narrado lá O que Moisés fazia Durante 40 anos Ele era Pastor das ovelhas Do sogro dele Ele pegava as ovelhas Aqui nesse lugar Levava as ovelhas Para pastar Até aqui Porque aqui tinha Um pasto bom Todo dia Moisés pegava as ovelhas Naquele ponto Trazia as ovelhas Até esse ponto E voltava com elas Gente a história De Moisés é fantástica Recomendo que depois Vocês leiam Uma história completa Sensacional Todo dia Durante 40 anos Ele fez a mesma coisa Um dia Moisés tomou uma decisão E aí É o que está narrado lá Em exo do capítulo 3 Um dia Moisés pensou assim Eu estou enjoado De fazer todo dia A mesma coisa Eu estou enjoado De servir Do mesmo jeito Eu estou enjoado De interceder Do mesmo jeito Eu estou enjoado De pregar Do mesmo jeito Estou enjoado De coordenar Do mesmo jeito Entendendo Onde estou querendo chegar Né? Um dia Moisés Moisés se enjoou Daquela mesmice E falou assim Hoje eu vou pegar As ovelhas Que eu Que eu conduzo E nós não vamos Só até aqui Nós vamos passar Um pouquinho além E eles passaram Além daquele lugar Que eles estavam Acostumados A passar Nesse dia Que Moisés Resolveu Passar Ir além Nesse dia Que ele resolveu Ir um pouco Mais adiante Do que ele estava Acostumado Nesse dia Que Moisés Decidiu Sair da mesmice O que aconteceu? Ele viu Uma cena maravilhosa Estou tentando Resumir Gente Ao máximo Porque a história É muito longa Cheia de detalhes Mas estou resumindo Para a gente chegar Ao tema da pregação Moisés Assiste uma cena Espetacular Ele estava acostumado Gente que vive No deserto Todo dia Está acostumado A ver a sarça Que é um arbustozinho Uma planta pequena Quem vive no deserto Está acostumado De vez em quando Está passando pelo deserto E vê uma sarça Pegando fogo Por quê? O sol escaldante Muito quente Faz com que a sarça Pegue fogo E é normal Uma sarça Começar a incendiar-se De repente Só pelo calor do sol Moisés assistiu Uma cena fantástica Ele olhou Para uma sarça Ele viu que aquela sarça Se queimava Se queimava O fogo subia O fogo descia Queimava a sarça Mas a sarça Continuava verde A sarça não se consumia Não se destruia Pelo contrário Parecia que quanto mais a sarça Ia ia se queimando Se queimando Mais verde Mais viçosa Ela ficava Moisés achou aquilo Interessantíssimo E ele resolveu Se aproximar Ele se aproxima Da sarça Pegando fogo Que é uma cruz Uma pequena planta E ele escuta A vinda daquela sarça Uma voz A voz que diz assim Moisés Moisés Observem irmãos Quando que Deus Vai se manifestar A Moisés Na sarça Quando ele decide Sair da Da Meses Moisés Decidiu ir além No deserto E Deus se manifesta Para aqueles Que vão além De si mesmos Deus falará Prodigiosamente A aqueles Que decidirem Sair de si Sair das suas Acomodações Sair das mesmices Sair das coisas Que fazem sempre E decidirem-se Por fazer O novo E Moisés Então vai iniciar A última parte Dos seus 40 anos De vida Porque nessa sarça Quando Deus Chama Moisés Quando Deus Dá a ele a missão De libertar o povo Escravo do Egito A primeira coisa Que Moisés Fala para Deus É Não vou Senhor Moisés Deu cinco desculpas Para Deus Falou que ele era Gago Falou que ele Não tinha capacidade Inventou cinco desculpas A última Quinta e a última Foi Senhor Eu não vou Ele foi Contundente com Deus Senhor Eu não vou E Deus Ah vai sim Estou mandando Você vai E ele foi Os próximos 40 anos Moisés Passará Libertando o povo Do Egito E levando Até a terra Prometida Veja que detalhe Importante Interessante Moisés caminha 40 anos Com esse povo No deserto Um povo que reclamava Um povo que Deus Fazia milagre E ao mesmo tempo Eles abandonavam Deus e adoravam A bezerra de ouro Enfim A história é longa Ao final desses 40 anos Quase chegando A terra de Canaã Que é a terra prometida Moisés ainda No deserto Ele morre Você sabia Que Moisés Não chegou Ao povo Na terra prometida Não chegou Morreu antes Foi enterrado Lá no deserto Mesmo Tanto que vocês Podem procurar Historicamente Não se tem Túmulo de Moisés Moisés foi enterrado No deserto Ficou por lá Nas areias do deserto Certo Se saiu Se desfez E aí Moisés então Terá Que Ao morrer Alguém precisa Assumir o lugar dele Alguém precisa Assumir Aquele lugar Que Moisés Está deixando E aí eu queria Pegar com vocês A palavra da pregação Josué Capítulo 1 Josué Capítulo 1 A partir do versículo 1 Quem tem a Bíblia Da Ave Maria A Bíblia da Ave Maria Ela é bem pedagógica Bem didática Está lá livro Na mesma página Está lá livro De Josué Conquista da terra De Canaã E se nós olharmos Acima O finalzinho Do Deuteronômio O último capítulo Do Deuteronômio Narra o que? A morte de Moisés Que eu acabei de contar Para vocês como foi Não teria tempo Para pegar Todo esse capítulo E aí então A partir do livro De Josué A partir do capítulo 1 Ele vai narrar Vai narrar Que após a morte De Moisés Serve do Senhor O Senhor O nosso Deus Disse A Josué Que era assistente De Moisés Que é aquele Que vai continuar A missão De Moisés Lembra que nós Refletimos que A missão Que nós estamos Hoje Alguém estava Fazendo ela Antes Lembra? O Senhor Vai se voltar Para Moisés Para Josué Perdão No capítulo 1 No versículo 9 E vai dizer assim Para Josué Josué Vamos juntos? Versículo 9 Isto É uma ordem Ser firme E corajoso Não te atemorizes Não tenhas medo Porque o Senhor Está contigo A qualquer Arte Que coisa linda Se a gente voltar No versículo 5 O versículo 5 Diz assim Enquanto viveis Ninguém Te poderá Resistir Estarei contigo Como estive Com Moisés Não te deixarei Nem te abalando Gente Que coisa linda Enquanto Viveres Ninguém Te poderá Resistir Estarei contigo Como estive Com Moisés Aí o versículo 6 Ainda de novo Vai dizer Ser firme E corajoso Porque tu has De introduzir Esse povo Na terra Que eu jurei Da próxima E o versículo 8 Que ainda vai Destacar a figura Da palavra de Deus Vai dizer assim Traze sempre Na boca As palavras Neste livro Da lei Medita Dia e noite Cuidando De fazer Tudo Que nele Está escrito E assim Prosperarás Em teus caminhos E será Bem sucedido E o versículo 9 Então Traz O tema Da nossa pregação Ser firme E corajoso Neste segundo Momento Do encontro Após que já Refletimos De manhã O Senhor Quer olhar Para cada um De nós Seus servos Quer fazermos Entender Que a missão Que nós estamos Nós estamos dando Continuidade Nós não vamos Concluir Eu quero te dar Essa notícia De primeira mão Você não vai Concluir Essa missão Sua Assim como Moisés Não concluiu A dele Essa nossa missão Será passada Para outros E outros Passarão Para outros E por conseguinte Para outros Até a vida Do nosso Senhor Irmãos Vieram Antes de nós E cumpriram A missão Deles E fizeram O papel Deles E fizeram O bem Feito Nós estamos Aqui hoje Ano de 2019 Estamos aqui Cumprindo a nossa missão Alguns bem Alguns mais ou menos Alguns empurrando Com a barriga Alguns reclamando Tem que vir Para o encontro Alguns não gostam De formação Mas vamos lá Quem sabe Uma hora A gente se converte Quem sabe Uma hora A gente enxerga Que como serve Como serva Do Senhor É preciso Que Ele nos dê A coragem Para nós Servirmos O nosso 100% E não Servir o Senhor No nosso 50% No nosso 60% 70% É 100% Irmãos É 100% Dedicação Leandro Mas eu não tenho tempo Leandro Mas eu tenho Muitas coisas Para fazer Leandro Mas eu Para de dar desculpa Moisés deu cíclo Serviu para nada Mesmo assim Ele teve que cumprir A missão Que Deus deu para ele Não adianta A gente dar desculpas Para Deus Irmãos Quando Ele nos dá Uma missão É preciso que nós Nos dediquemos A ela 100% Josué E a sua missão Mostra para nós Que é preciso Sempre dar Continuidade A missão De outro Não sendo melhor Não sendo pior Mas sendo você Quando você assume Por exemplo Uma coordenação De um grupo De oração Não fica se comparando Com quem coordenou Antes de vocês Não Aquela pessoa Era aquela pessoa Eu sou eu O outro Que virá depois de mim É outro E cada um Com as suas características Com seus perfis A maneira como Deus Foi nos formando Cada um de nós Demos o nosso 100% De acordo com aquilo Que Deus nos chamou O chamado dele Para nós É que Nós sejamos Corajosos E como Participantes Da renovação A gente vai convivendo A gente vai vivendo Com muitas palavras E como então Nós faremos Para sentirmos Para percebermos Essa coragem Que nós precisamos ter Deus disse Para Josué Ser firme e corajoso Outro verbo No modo imperativo Ser S E acento Mesma coisa que dizer Seja Ser firme e corajoso E o verbo ser Ele tem a ver Com a nossa característica Humana Porque o verbo ser É um verbo Que nos caracteriza Eu sou Quando Deus quis Se auto-identificar Para Moisés Na Sassardente O que foi que ele disse? Quando Moisés perguntou Quem é? Qual é o seu nome? Ele disse Eu sou aquele que sou O verbo ser Nos caracteriza E o grande problema Irmãos Que nós temos Enfrentado Nessa questão Por exemplo De ter coragem De se dedicar De ter coragem Para servir o Senhor De ter coragem Para fazer tudo aquilo Que ele nos pede Um grande problema Que nós temos E nós precisamos Resolver Esse problema O grande problema é Quem Eu sou Se você Não se pergunta Se você Não se descobriu Se você Não se identifica Se você Não sabe Quem você é Desculpa Mas você vai ter Muita dificuldade Para ser certo Saber Perceber Olhar Para nós Mesmos Conhecemos A nossa Autoimagem Eu não estou Falando do nosso Físico Não O nosso Físico É algo Passageiro Eu um dia Já tive cabelos Pretos Um dia Muito tempo Atrás Mas tive Muitos aqui Também já A gente é careca Um dia Já tive cabelo Nós não somos Não é nesse aspecto De autoimagem Que eu estou falando Não é do nosso Físico Mas é uma percepção De quem Nós somos Como Pessoas Gente Vamos ver se vocês Concordam com uma Constatação que eu queria fazer Nós estamos No tempo Da Excessiva Carência Principalmente Carências Afetivas Parece que as pessoas Dioturnamente 24 horas Elas querem Que alguém As reconheça Que alguém As veja Que alguém Reconheça Que elas são Alguma coisa Que alguém Parece que a carência É tão excessiva Que se a pessoa Não está te reconhecendo Você não fica bem Se as pessoas Não olham Para você E não veem Você do jeito Que você gostaria Que elas a vissem A gente não fica bem A gente fica mal As pessoas Não estão me reconhecendo As pessoas Não estão me aplaudindo As pessoas Peraí Eu sou O que as pessoas Dizem de mim Ou eu sou Quem eu sou Você está deixando O julgamento A caracterização De quem você é Da sua auto imagem Por conta das pessoas Ou por conta De você mesmo Deixa eu fazer Uma pergunta Para vocês Algum dia Na vida de vocês Com a idade Que vocês estão Algum dia Na vida de vocês Alguém já disse Que vocês eram Uma coisa Que vocês não eram Eu posso testemunhar Que já As pessoas já disseram Coisas que eu não sou Já disseram De você também Já E por isso Você se tornou Aquilo que as pessoas Disseram que você é Nós não somos O que as pessoas Dizem que nós somos Nós somos Quem Deus Nos fez Para ser E essa questão Da auto imagem Se a gente Não trabalha Isso dentro De nós Nós nunca Seremos Pessoas Corajosas Nós nunca Seremos Firmes Como Moisés Como Josué Precisou ser Gente Imagina Josué A responsabilidade Dele Depois de ele ter Acompanhado Moisés Em toda essa trajetória Imaginem vocês Como que ficou A cabeça dele Sabendo que ele teria Que substituir Moisés Tarefa fácil Ou difícil Substituir Moisés Um homem que subia A montanha E Deus falava com ele Face a face Um homem para quem Deus deu a ele Os dez mandamentos E ele os gravou Naquela tábua Era fácil Substituir um homem Desse Gente Vocês acham Que sim Ou que não O homem Descia na montanha E o rosto dele Brilhava Aí Josué Coitadinho Olhava para aquilo Ficava encantado Admirado Emocionado De ver o seu O seu líder E de repente Cai no colo dele A responsabilidade De continuar Aquela missão Se Josué Não fosse uma pessoa Extremamente curada Se Josué Não fosse um homem Extremamente Que sabia Quem ele era Que conhecia Sua imagem Ele não teria Dado continuidade A aquela missão Aquilo que uma pessoa Pensa de si mesmo Aquilo que nós Pensamos De nós mesmos É o que nós somos Nós é que Nós conhecemos Nós e Deus E se a gente Pensar Irmãos É Se a gente Pedisse para Jesus Jesus O que você falaria De mim? Jesus O que você falaria De mim? Ele saberia Falar bem de nós Não saberia? Só ele E nós Sabemos falar De nós As pessoas Acham que nos conhecem As pessoas Acham que nos conhecem Quem é que já foi Surpreendido Com uma notícia Assim Fulano de tal Se suicidou Nossa Mas fulano Uma pessoa tão tranquila Tão centrada É Se suicidou Quem que já foi Surpreendido Com uma notícia Dessa? Gente Eu tenho Eu tenho conhecido Ele é irmão De um tio meu Um homem Extremamente católico Um homem religioso E a missa Todo domingo Um homem Que era um exemplo Assim De avô De pai Um homem sensacional Tinha uma admiração Muito grande por ele Ele é irmão De um tio meu Não é meu parente É irmão De um tio Um dia Eu acordei Com a notícia De que ele tinha Se jogado Do alto do prédio Que ele morava De 12 andares Em um tio de anel Eu achava Que eu o conhecia Mas eu não o conhecia Eu não conhecia O interior daquele homem Eu não conhecia Os sofrimentos Que ele tinha Interior A ponto De tirar-se A própria vida A gente não pode fazer isso A gente sabe Que nós não podemos Tirar a nossa vida Eu não sei O que deve ter levado Aquele homem A tirar a sua própria vida Mas o que eu constatei Com certeza Era que eu achava Que eu o conhecia Mas eu não conhecia Só nós mesmos E Deus Nos conhecemos E essa questão Do chamado de Deus É para que nós Nos conheçamos E para que a cada dia mais Nós nos tornemos Parecido com Ele Gente Se tem uma pessoa Que é um exemplo Para nós De pessoa que conhecia E sabia quem ele era É Jesus E por isso Eu queria pegar com você Uma palavra Que vai dialogar Com essa palavra Ser firme e corajoso Que é o Evangelho De São Lucas Capítulo 22 Versículo 27 Pega comigo por favor O Evangelho De São Lucas Capítulo 22 Versículo 27 Jesus está fazendo aqui Jesus vai fazer Estava tendo uma discussão Entre os discípulos Lucas 22 27 Há 24 em diante Mas a gente vai pegar mesmo O 27 Jesus está tentando Apartar Uma discussão A discussão Era Olha, olha 24 Surgiu também A discussão Qual deles Seria o maior Alguns discípulos Alguns apóstolos Começaram a levantar Essa leve Essa questão E aí Nós estamos aqui Nós somos amigos de Jesus Nós andamos com Ele Mas será Qual de nós Que é o maior Será qual de nós Que é o mais importante Na diocese Teixeira de Freitas Será que é mais importante Será que é Será que sou eu Será que é O fulano do tal Só porque ele coordena Será que é Porque é o outro Fulano Que é coordenador De geração Será que é o outro Que é convidado Para pregar em outros lugares Eu sou aquela discussão Entre os discípulos De Jesus E Jesus então Vai criar uma imagem Para responder Para eles Quem que é o maior Se a gente seguir No versículo 25 E Jesus diz Os reis dos pagãos Dominam como senhores E os que exercem Sobre eles autoridade Chamam-se benfeitores Que não seja assim Entre vós Mas o que entre vós É maior Torne-se O melhor É isso que está escrito aí Vê Versículo 28 Que não seja assim Entre vós Mas o que entre vós É o maior Torne-se Como O último O que governa Seja como Seja Então lembrados Da imagem que nós fizemos Hoje de manhã Com os três irmãos Estavam aqui na frente Me ajudavam Pois Aí sim Chegamos ao versículo 27 Pois Qual é o maior O que está sentado À mesa Ou que serve Não é aquele Que está sentado À mesa Todavia Eu Estou no meio De vós Como aquele Que serve Gente O que Jesus está dizendo Para eles Numa festa Quem é mais importante Os garçons Ou os convidados Para os noivos Para quem Se for um casamento Ou para um Para um aniversariante Quem é mais importante Os garçons Ou os convidados Aos olhos humanos Os convidados São eles que se sentam Naquela mesa Bonita Arrumada São eles que serão Servidos Eles são os mais importantes Mas Jesus vai dizer Para eles assim Olha Eu Jesus Que poderia Talvez vocês acharem Que eu fosse O mais importante Eu então Se vocês me julgam O mais importante Eu estou aqui Como quem serve Olha como que Jesus Fala com eles E Jesus quer dar Coragem a eles Intimamente E Jesus vai falar O que ele pensa Dele mesmo Qual é a imagem Que Jesus Tinha dele mesmo A imagem Que Jesus Tinha dele mesmo É a de que Ele é Servo Gente que coisa Jesus nunca Olhou para ele mesmo Vendo-se Como Senhor Ele é Servo Mas ele olhava Para si mesmo Ele se via Como serve Quem é o maior O convidado Ou o garçom Todavia Eu estou no meio De vós Como aquele Que serve Eu imagino Que Jesus Devia ver As pessoas Vindo Até ele Pessoas Machucadas Cegas Aleijadas Feridas E Jesus Ao ver Aquelas Pessoas Cheias De problemas Vindo até ele Narradas Todas no evangelho Algumas Não todas Mas Algumas narradas No evangelho Jesus devia olhar Para aquelas Pessoas Vindo a ele O outro Mancando Porque não tinha uma perna O outro Tateando Porque não enxergava O outro Carregado Numa maca Por alguns amigos Porque ele não andava Descendo pelo telhado De uma casa Jesus devia falar assim Opa Que coisa boa Estão chegando Os convidados Do meu pai Eu vou servir Os convidados Do meu pai Estão chegando Os amados Do meu pai Aqueles que O meu pai Mais ama Os cegos Os coxos Os aleijados Os surdos Os mudos Os possuídos Aqueles que O meu pai Mais ama Estão chegando E eu vou servir Essa é a minha alegria A minha alegria É servir Aqueles que o pai Me envia Os convidados Do meu pai Gente Quem no evangelho Diz que são Os convidados Do banquete Os Necessitados Quem o evangelho Nos ensina Que são os mais Necessitados Aqueles Que são Às vezes Mais discriminados Mais desprezados E o nosso Chamado É Cada dia Mais Nos parecer Como Jesus Para que nós Tenhamos coragem Gente Eu terei mais Coragem Na medida Em que eu Me assemelhar Mais a Jesus E mais E mais E qual era A imagem Que Jesus Tinha de si mesmo A imagem Que Jesus Tinha de si mesmo Era de que Ele era Certo O que ele fez Na última ceia Na última ceia Ele podia ter se reunido Com os seus Para dar Um ensinamento Final Dar aquela aula Final Jesus podia ter Feito isso E foi isso Que ele fez Mesmo que eles Não tenham percebido No primeiro momento O que Jesus fez Amar Pano na cintura E vai fazer o que Vai lavar Os pés E vai dizer Para eles Assim Olha aqui Se vós Que me chamam De mestre Senhor Estão querendo Saber o que Que é o certo Que eu vou fazer Aqui Olha aqui O que eu fiz Eu lavo Os vossos pés Façam assim Também Lavem também Os pés Uns dos ombros O nosso Chamado É parecer Com Jesus Esse encontro Aqui Irmãos É um encontro Para servos Não é Nós estamos Um encontro Para servos A imagem Que Jesus Tinha dele Mesmo É a imagem Que nós também Precisamos ter De nós A imagem De sermos Servos Do Senhor E a liderança É para estar À frente E não para estar Acima É esse conceito Que precisa ser Quebrado No nosso meio Que a gente Não está Acima De ninguém Mas nós Precisamos Estar à frente Servindo primeiro Fazendo primeiro Aqui todos Somos servos E queremos Ser iguais A Jesus Queremos ou não Queremos? Queremos Quem é que quer ser servo Igual a Jesus? Quem quer? Diga eu Eu Ser servo como Jesus É se humilhar Vocês querem continuar Sendo mesmo assim? Sim Ser servo como Jesus É dar a vida Vocês querem continuar Sendo mesmo assim? Sim E aí necessariamente Dar a vida Não significa Se matar fisicamente Mas Dedicar-se Se doar Fazer a sua parte Fazer o melhor Que você puder Fazer o seu máximo Aqui todos Somos servos Queremos queremos ser Querem ser igual a Jesus Então quando começa O grupo de oração Quando começa O grupo de oração E nós devemos ser Os primeiros a chegar No grupo de oração É assim aqui Vocês são os primeiros A chegar Ninguém aqui Chega atrasado Ah que bom Porque lá no estado Do Rio de Janeiro Alguns servos Se comportam assim O grupo começa Lá pelo meio Do grupo Eles chegam Eu sei que aqui na Bahia Isso não acontece Mas lá no Rio de Janeiro Isso acontece muito Servos que deveriam ser Os primeiros A chegar ao grupo De oração São os que às vezes Chegam por último E quase que quem está Lá na assembleia Do grupo É que vai servir Vai acolhê-los chegando Né? Ao invés deles Serem acolhidos Quase que a assembleia Que tem que acolher o céu Porque eles estão atrasados Porque eles chegam Toda semana Mas como eu disse Lá no Rio de Janeiro Isso é comum Que aqui na Bahia Não seja Irmãos Qual deve ser A nossa expectativa Quando nós estamos lá Nós os que chegamos antes Eu tenho o hábito De chegar no meu grupo De oração Sempre mais cedo Um pouco Para ajudar Para fazer alguma coisa Nós que chegamos antes A nossa expectativa Tem que ser assim Olha Ih, ela está chegando Estão parando os carros As bicicletas As motos Estão vindo Estão chegando Entrando na igreja Os convidados Do meu pai Estão chegando O povo que vem Para o grupo de oração Vem ferido Não vem? Vem machucado Vem sofrido Então a nossa alegria Deve ser a mesma Dessa que Jesus faz A comparação Do evangelho Os filhos Os convidados Do meu pai Estão chegando Que eles venham Que eles venham Eles são mais importantes Que nós Gente, o dia que nós Descobrimos isso Nós não vamos ficar Chateados com nada Mais no grupo de oração O dia que nós Descobrimos Que lá no grupo de oração O mais importante É o povo Que não somos nós Nós vamos ser felizes Completamente O dia que nós Aprendermos Na igreja Nós que somos Da igreja O dia que nós Aprendermos Que a gente Na igreja Tem que olhar Só para Jesus Não pode olhar Para ninguém Nós vamos ser felizes Porque a partir do momento Que você começa A deixar de olhar Para Jesus Deixar de olhar Para Nossa Senhora Deixar de olhar Para os anjos E começar a olhar Para as pessoas Que estão na igreja Você vai se chatear Você vai se decepcionar Desculpa dar Essa notícia Assim então Não é? Mas você vai se chatear Não olhe Para as pessoas Não olhe Para as pessoas Que estão à frente Não olhe Elas deveriam Ser exemplos Sim ou não? Sim Mas muitas vezes Não são E a gente não pode Olhar para eles Na igreja Ou a gente olha Só para Jesus Confia nele Espera nele Ou a gente não fica Não fica Porque as decepções São uma Atrás da outra São inúmeros São inúmeros Ou a gente Reconhece Quem nós somos Independente De quem as pessoas São Ou a gente Tem Perfeita Na nossa mente A mentalidade De quem nós somos Que nós somos Servos Que nós estamos ali Para servir o Senhor Ou nós oramos Pedindo a cura Da nossa imagem Ou a gente Não vai permanecer Como serve A gente não vai ficar Ou a gente Tem essa coragem Ou a gente É firme E corajoso A ponto de olhar Para nós mesmos E saber Quem nós somos E porque nós sabemos Quem nós somos Nós vamos Agir em nome de Jesus Estamos unidos E cremos É por isso Que fazemos Nós fazemos Algo Por alguém Porque nós Acreditamos Que quem faz Em nós É o Espírito Santo Amém? Por nós mesmos Por nossas forças Nós não faríamos Então é preciso Que nós oremos E pedimos A cura Da nossa imagem E a nossa imagem Precisa ser A imagem De Jesus Existe um norte Para a nossa vida Um critério Que a gente nunca Deveria Esquecer Estamos diante De uma situação O que a gente Tem que pensar? O que Jesus Faria nessa situação? É isso que eu queria Fazer também Está diante De um problema Muito grande Não sabe O que fazer Já com sua cabeça Já procurou Para lá Já procurou Para cá Usa esse critério O que Jesus Faria? Está diante De uma pessoa Difícil de lidar Como que Jesus Lidaria com essa pessoa? Está diante De um padre Que às vezes Fez alguma proibição Ou falou alguma coisa Que você não gostou Como que Jesus Agiria? É isso irmãos Esse é o norte Esse é o segredo Quando eu tenho Coração de servo As coisas Não me machucam Mais Eu tenho certeza Para mim Quando eu olho Para vocês agora É como se Brilhasse assim Algumas pessoas E o Senhor Me dissesse assim Essas pessoas Já passaram por isso Algumas pessoas aqui Já foram extremamente Machucadas Na igreja Muito Mas muito Machucadas Quando tem Coração de servo As coisas Não me machucam mais Porque aconteça O que acontecer Eu estou lá Com o meu coração De servo Eu sou servo Eu sou servo De Jesus Eu não sou servo Das pessoas Em obediência Aos padres Aos bispos A igreja Eu sou servo De Jesus Eu não tenho Que agradar As pessoas Tenho que agradar Jesus Claro Obedecer A igreja Obedecer Ao padre Obedecer Ao bispo Sempre Porque quando a gente Obedece ao bispo Quando a gente Obedece ao padre Nós estamos obedecendo Jesus Porque Jesus Está na pessoa deles Amém? Então concordando Ou não Nós temos que Obedecer Agora Oremos Para que não Nos deixemos Ferir Enquanto não Cumprimos A nossa missão Nós temos Uma missão E o Senhor Deu para nós Essa missão Mais uma vez Eu pergunto para você Você confirma De que a sua missão Foi dada pelo Senhor? Sim Então precisa Ser firme E corajoso Quem tem O amor de Deus Derramado em si Olha somente Para Jesus Tem o entendimento De que o seu amor É servidor É corajoso O amor de Josué Ao assumir o lugar De Moisés E continuar levando Aquele povo Até a terra prometida Era um amor servidor Era um amor corajoso O amor de Jesus É como se fosse Uma mão nos levando Gente O que nos leva É o amor de Deus O que nos impulsiona O que nos dá coragem É o amor de Deus O Padre Jonas Compôs aquela música Não dá mais para voltar O barco está O barco está Em alto mar E aí canta de novo Não dá mais para voltar O barco está em alto mar E depois diz assim O mar é Deus E o barco Sou eu E o vento forte Que me leva Para frente É o amor de Deus É o amor de Deus Quem dá coragem O amor de Deus Quem faz a gente reconhecer A nossa autoimagem O amor de Deus É o amor de Deus É como se fosse Uma mão dele Nos levando Nos dando coragem Por isso que nós Precisamos querer Ser servos Igual a Jesus Jesus teve coragem Sim 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 Muita coragem Muita A que ponto A que ponto A ponto de dar a vida Só um homem Muito corajoso Teria Chegaria Ao ponto De dar a sua própria vida O que nos faz Um servo melhor O que faz Com que a gente Seja um servo eficaz Não é o microfone Na nossa mão O que faz A gente ser um servo melhor Não é o cargo Que nós ocupamos Olhem para mim O que faz um servo melhor Não são as roupas Que nós vestimos Não é a quantidade De terço Que a gente pintura No pescoço No braço Na perna Na orelha O que nos faz um servo melhor É o quanto Nós nos assemelhamos A Jesus Na sua imagem De servo De coragem De ter coragem E o que vai nos tornando melhor É colocarmos Todos os dias A sombra Do altíssimo O lugar De todo o servo É estar A sombra Do altíssimo E a sombra Do altíssimo Lugar de coragem É saber Que alguém Está te comandando A sombra Do altíssimo Significa o que? Existe uma sombra Que está sobre mim E é essa sombra Que me conduz O que que o anjo Diz para a Nossa Senhora Quando ela diz Sim para ser a mãe Do Senhor Eis que conceberás E darás a luz A um filho E lhe porás O nome de Jesus Porque ele salvará O seu povo E os seus pecados Eis que a sombra Do altíssimo A cobrirá Ser comandado É permitir Que a sombra Do altíssimo Que é uma simbologia Do Espírito Santo O catecismo da igreja Vai nos ensinar Que o Espírito Santo Tem vários símbolos Um deles é a sombra Estarmos à sombra Do altíssimo É saber Que alguém Nos comanda É saber Que a gente pode Ter coragem Porque alguém Está por trás De nós Estar à sombra Também significa Lugar de descanso Lugar de confiança Eu posso ficar aqui Porque o Espírito Santo Me dá Essa graça Essa coragem É ele Que lhe esconde Já o inimigo De Deus Ele quer o contrário Ele não quer Que a gente Esteja à sombra Do altíssimo Ele quer Que a gente Esteja no brilho Diante das luzes Dos holofotes Dos palcos Quando eu digo Aqui palco Eu não estou falando Só de palco físico Não Mas eu estou Querendo dizer Das atenções Dos elogios Dos reconhecimentos O inimigo De Deus Faz a gente Acreditar Que se a gente Não é reconhecido Todo dia Que se todo dia Não batem palma Para nós Nós não estamos Sendo bons servos Deixa eu denunciar Essa enganação Nessa tarde Para vocês Servos da situação Vocês não são bons servos Porque as pessoas Aplaudem vocês Vocês não são bons servos Porque as pessoas Parabenizam vocês Vocês não são bons servos Porque todo dia Tem alguém te elogiando Você é bom servo Porque você se assemelha A Jesus Quanto mais Semelhante a Jesus Você for Melhor servo Você será O inimigo de Deus Quer exatamente isso Que nós Fiquemos no brilho Na luz Na evidência E o Senhor Quer que a gente fique Sob a sua sombra Sob o seu brilho Agindo na descrição Agindo no amor Sendo aquele que serve Quem chama mais atenção Numa festa O garçom Que estão todos Com a roupa igual Ou os convidados Que estão disputando Cada um Seu vestido Cada um Seu pé Quem chama mais atenção Na festa Gente Vocês já foram Em um casamento Muito chique Já foram Em um casamento Assim muito chique Já Vocês viram Como que em um casamento Muito chique As mulheres Sobretudo Usam roupas Muito bonitas Com muito brilho Sim Os homens também De terno Gravata E aquelas roupas E aquelas roupas Também bonitas E essas pessoas Chamam muita atenção Na festa Porque elas arrumam Cabela Elas vestem uma roupa São as pessoas Que mais chamam Atenção na festa Os convidados Os garçons Não Os garçons Estão todos Vestidos iguais Eles nem nome Não tem Ô garçom Como é isso assim Para mim Já aquela mulher Ou fulana Dona Maria Olha que mulher bonita Ela tem nome O garçom Não tem nome não Está lá só servindo Tem nome né Mas ninguém o chama Tanto nome Porque não o conhece Veja A figura dos garçons Numa festa É discreta Quem é que se lembra Dos garçons Que já serviram Vocês nas festas A não ser que tenha Acontecido alguma coisa Muito extraordinária Mas A gente não lembra A gente sabe Que tinha garçom Naquela festa Que ele estava servindo Muitas vezes A gente nem olha Para eles Nós estamos sentados À mesa Aí vem aquela bandeja Ele coloca assim A gente nem olhou assim Para ver a cara do garçom Ele colocou lá Sobre a mesa O que a gente vai comer E passa colocando Na mesa com o outro Que figura fantástica Daquele que serve Nós não temos Que aparecer Ninguém precisa Nos reconhecer Nós temos simplesmente Que servir E só E se nós tivermos Coragem Para chegar a esse ponto E concluindo Já quase a pregação Eu digo para vocês Não são E não serão Todos os servos E servas Que terão coragem De chegar a esse ponto Muitos ainda Continuarão Querendo reconhecimento Muitos ainda Continuarão Querendo o aplauso Muitos ainda Continuarão Querendo Que as pessoas O elogiem Poucos são os que querem viver Uma vida de servo Uma vida de servo discreto Que serve E só Passa por despercebido Fez uma diferença Muito grande Na vida das pessoas Com a sua intercessão Com a sua pregação Com o seu canto Com a sua oração Procura e libertação Fez uma diferença enorme Na vida das pessoas Mas aquelas pessoas Ao saírem da presença Daquele servo Elas não lembram muito Deles Mas elas lembram Mais de Jesus Esse servo Cumpriu bem O seu papel O melhor servo Não é aquele Que quando as pessoas Recebem alguma coisa A vida de Deus Vão atrás dele O melhor servo É aquele Que quando as pessoas Recebem uma graça Elas vão atrás de Jesus E não do servo O servo é só servo O servo é só servo Que canta O servo é só servo Que prega O servo é só servo Que ora Que intercede Que evangeliza as crianças É só servo Nós precisamos chegar A essa mística A essa coragem Vivemos um tempo Em que parece que Estar em evidência É o que a gente Mais precisa querer Estão aí as redes sociais Os provando isso A grande necessidade Que as pessoas têm De tudo o que fazem Mostrar para os outros Tudo o que fazem Postar Tudo o que faz Escrever Tudo o que faz Peçamos ao Senhor A graça Em mãos de uma vida Mais discreta A coragem De sermos servos Como Jesus O que Jesus fazia? Saia discretamente Pela lateral E ia ao monte Orar Jesus saia discretamente Ia para a casa Dos seus amigos Marco e Maria E Lázaro Ficava lá quietinho Longe das multidões Tentou Ser discreto Quando ele conseguiu Quando ele teve possibilidade Mas ele era Deus E homem E as pessoas Iam a ele mesmo Muitas vezes As pessoas também Até vêm a nós Até nos Elogiam Até nos aplaudem Até nos abraçam Até reconhecem Mas que nós saibamos Com muita coragem Ser firmes E corajosos Firmes no sentido De não desistir nunca E corajosos No sentido De permanecer Mesmo Nessa simplicidade Eu queria Irmãos Terminar Essa pregação Pegando com vocês A carta A Filipenses Capítulo 2 Versículo 3 Filipenses 2 3 Nós vamos do 3 A 11 Filipenses 2 3 Filipenses 2 3 Olha o que nos diz A palavra para Concluirmos Essa reflexão Essa pregação Palavra que a gente Deveria Imprimir um monte de vezes E colar na porta Do guarda-roupa Nós servos Nós servos Que temos coração De certo Que queremos Ter um coração De certo É uma palavra Que a gente Devia copiar Gravar Colar na testa Na janela Na porta Na espelho Diz assim a palavra Vamos ficar em pé Para a gente Já lendo Essa palavra E orando Com ela Diz assim a palavra Vamos juntos Filipenses Não os seus próprios Não os seus próprios interesses E sim os dos outros Dedicai-vos Dedicai-vos Mutuamente A estima Que se deve Em Cristo Jesus Sendo ele De condição divina Não se prevaleceu Da sua igualdade Com Deus Mas aliquilou-se A si mesmo Assumindo a condição De escravo E assemelhando-se Aos homens E sendo Exteriormente Reconhecido Como homem Humilhou-se Ainda mais Tornando-se Obediente Até a morte E morte De todos Por isso Deus o exaltou Soberanamente E lhe otorgou O nome Que está Assim De todos Os nomes Para que Ao nome De Jesus Se dobre Todo joelho Do céu A terra E nos infernos E toda A língua Confesse Para a glória De Deus Pai Que Jesus Cristo É Deus Eu pedi Para o irmão Segurar aqui Essa cruz Para nós Pode ler Olha o que nos diz O versículo 7 Olhem para a cruz Mas aniquilou-se A si mesmo Assumindo a condição De escravo Quem lava o pé É escravo Quem serve É escravo Quem reparte pão Para dar para os outros Escravo Assumindo a condição De escravo E assemelhando-se Aos homens E sendo exteriormente Reconhecido como homem Humilhou-se ainda mais Tornando-se obediente Até a morte E morte de Deus Teve a coragem De aceitar Dar-se A cruz Meus queridos irmãos Diante dessas palavras Todas que meditamos Isso é uma ordem Ser firme E corajoso Não te atemorizes Não tenhas medo Porque o Senhor Estará contigo Em qualquer lugar Para onde faz Olhe para a cruz Agora Vamos pedir para aquele Que É o homem Que mais sabia Quem ele era Que é o homem Que mais reconheceu Quem ele era Que mais sabia Olhar para ele mesmo A primeira coisa Que nós queremos pedir Para ele agora Que nós aprendamos Que nós aprendamos A olhar para nós mesmos E reconhecer Quem nós somos Eu queria que você agora Respondesse para você mesmo Quem você é Olhando para essa coisa Eu sou Leandro Eu sei onde eu nasci Eu sei quem são meus pais Eu sei como foi a minha infância Eu sei como foi a minha adolescência E minha juventude Eu sei como foram os meus dias Na escola Na faculdade Eu sei como foram as minhas amizades Eu sei tudo de mim Jesus também Assim como eu sei Que algumas coisas eu sou E outras não Por exemplo Eu sei que eu não sou Maior do que ninguém Eu sei que eu não Não mereço nenhum aplauso Eu sei que eu não Não faço nada Para buscar a minha glória Eu queria que você também Fosse dizendo para o Senhor Tudo o que você sabe De você Quantas e quantas coisas Eu já escrevi E pedi que não colocasse No meu nome Quantos Quantos textos Texto de apostila Texto de revista Texto de sites Quantas coisas Eu obtei Para não colocar Meu nome Porque eu não queria Aparecer Quem é você? Responda essa pergunta Para o Senhor Você que é casado Você não é A sua esposa Você não é O seu marido E nem tem que ser Como eles querem Que você seja Você é você Você que é pai Os seus filhos Não tem que querer ser Como você E nem você Como eles Eles são eles Vocês são vocês Precisamos aprender A nos amar E nos compreender Sendo quem nós somos E olhando para a cruz Reconhecendo quem nós somos Grupo de oração Nós somos servos Servos Anglicios www.asarov верх